Oi gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath e no vídeo de hoje vamos de vídeo de comprinhas aqui pra vocês da Shein. Às vezes eu vou falar Shein, às vezes eu vou falar Shein, gente. Eu não me acostumei direito. O jeito correto é falar Shein. Já vou logo dizendo pra vocês que são compras assim aleatórias, tá? Então vai ser coisa aleatória mesmo e espero que vocês gostem desse vídeo. E uma dica pra vocês que gostam de comprar já na Shein e quer ter mais descontinho, tem três formas de você ter um pouco mais de desconto lá. Primeiro passo é colocar cupom desconto, tá? O meu é Nath Carol, mas tem outros também se você quiser usar. Além disso, pegar seus pontos diários, né? Fazer check-in lá pra resgatar pontos, porque esses pontos, gente, a gente depois dá eles de volta e aí você consegue um pouquinho mais de desconto. E o terceiro passo, gente, é colocar um código lá na parte de minha indicação. É esse código que eu vou estar colocando aqui na tela pra vocês. Você vai no seu perfil, minha indicação, coloca esse código e aí você vai ter R$10,00 off de desconto lá na Shein. Bom, gente, essa era uma das aquisições que eu queria muito, muito mesmo, entendeu? Porque eu vi minha amiga Marci fazendo lá do meu Instagram e aí eu queria, porque queria isso aí. Nunca tinha feito na minha vida, eu usei um serum noturno pra poder ajudar a fixar um pouquinho mais. Eu tava, assim, com pressa, entendeu? Fiz correndo, achei que deixei até um pouquinho mais frouxinho, sabe, gente? E eu deixei por pouco tempo, gente, porque eu não sabia que tinha que deixar por mais tempo, né? Eu vi umas meninas até dormindo com isso, mas eu acho que pra mim dormir ia me incomodar. Depois de um tempo eu retirei e eu vi que só ficou ondulado meu cabelo, não ficou, assim, totalmente cacheadinho do jeito que eu queria. Mas até que eu gostei do resultado, sabe? Depois de um tempo ele saiu super rapidinho. Nessa mesma linha de coisas aleatórias, gente, eu pedi uma mochila também e ela é muito, muito grande, ó. Olha como que ela é. Ela veio nesse plástico aqui também, além do outro, né? Vou abrir aqui com vocês. E eu vou aproveitar pra colocar um monte de coisa dentro dela pra ver como que ela fica cheia de coisa. Ó, atrás dela assim, ó, na parte que você coloca nas costas, né? Na frente ela é assim, gente, né? A bandeirinha aqui, ó, com essa coisa de meio exército, essas coisas assim. Aqui tem esse bolso grande na frente, tem esse outro bolsinho aqui. Vou encher ela de coisa pra ver quanto de coisa acaba aqui dentro. Gente, tô aqui com alguns blushes na minha mão pra poder testar com vocês. Não vou testar todos porque é muito blush, sabe? Então vem alguns que vem com brilhinho, mas o brilho é bem sutil que eu já vi. Vou passar um aqui na minha pele pra vocês verem como que fica. E também vou passar um pouco no meu pulso aqui na minha mão, né? Pra vocês verem a cor desses quatro aqui. E eu já adianto pra vocês que o meu preferido é esse aqui, que é o Love Cake. Pra vocês verem aí, não sei se tá focando certinho, mas esse aqui é o Love Cake. Eu vou passar com esse pincelzinho mesmo, porque eu acho que não vai dar problema. E, gente, ele é um blush em líquido assim, sabe? Cremosinho. E desse pincelzinho aqui, eu vou aplicar aqui umas três bolinhas, sabe? E aí, desse lado aqui, a mesma cor. Como vocês podem ver, esse blush, gente, é muito pigmentado. Então, assim, acho que duas bolinhas já dele já dava. Eu passei três. E eu achei ele super pigmentado. Talvez na câmera não esteja tanto. Mas, pessoalmente, aqui, que eu tô me olhando no espelho, gente, tô parecendo uma palhaça, literalmente. Porque ele é bem pigmentado, tá? Então, se vocês forem comprar, já saiba que ele é bem pigmentado. Tem que passar pouquinho, não vai passar muito. E como eu não vou sair mesmo, dá pra me tirar e tá tudo certo. Eu também vou passar as cores aqui no meu braço pra vocês verem. Bom, gente, essa próxima comprinha, provavelmente, vocês já viram em outro vídeo ou lá no meu Insta, que é arrobaNathCarol. Mas eu vou estar mostrando esse vídeo também, porque eu não mostrei detalhadamente cada produto e tudo mais. E eu pedi, gente, a fábrica de chocolate, ó. Ela é desse tamanho muito grande mesmo. Tá pra minha cara inteira. Vem bastante produtinho. Eu vou mostrar agora pra vocês. Logo quando abre aqui na frente, gente, vem essa maquetezinha aqui super linda, né? Com ele wonk e tudo mais. Aí você abre e aí sim tem os produtos. Ó, vem todos esses produtos. Nem cabem na minha tela. Mas, ó, eu vou mostrar pra vocês detalhadamente cada um. Gente, eu fiquei encantada com todas as embalagens que veio, porque realmente é tudo muito bem feito, desde a embalagem e o produto. Então, nesse kit, gente, vem três kitzinhos, ó, de batom, né? Vem o lápis e o gloss também. Eu vou passar um deles que eu mais gostei pra vocês verem depois como que fica na minha boca. Aí no mesmo kit veio essa barra aqui de chocolate. Brincadeira, gente. Não é uma barra de chocolate, obviamente, né? É uma paleta de sombras que parece muito uma barrinha de chocolate, ó. Ela é assim, a embalagem dela. Eu vou abrir assim, porque vem com esse negocinho aqui, ó. Ai, gente, que coisa fofa. E aí, gente, eu vou tampar aqui o espelhinho pra não ficar refletindo, ó. As sombras são assim. Eu achei ela uma coisa mais linda que a outra. Eu já testei a sombra, então eu sei que ela é super pigmentada e muito bonita no olho. Além disso, veio esse pincelzinho aqui, que ele tem vários granuladinhos dentro dele, gente. Com certeza é granulado fake, né? Mas eu achei a coisa mais linda. E veio mais esses três produtos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um blush, ó. Ele é um blush mais cremoso. A cor dele é bem forte. Porém, eu já testei ele e eu sei que quando passa no rosto, gente, não fica dessa cor, tá? Fica um rosinha bem sutil. O próximo é esse produtinho aqui, que ele é um lip balm, né, gente? Um hidratante labial. Mas a embalagem dele, gente, é o que é assim... Eu me apaixonei nessa embalagem, né? A coisa mais linda, ó. Abre aqui e ele é assim, ó. Muito bonitinho. Já testei ele, então ele tá usado, gente. O próximo produtinho é tipo como se fosse um perfuminho, sabe? Eu vou abrir aqui. Eu já usei ele. E ele tem esse formatinho aqui de ovo, sabe? Aí a gente rosqueia aqui. E ele é uma bolinha. Aí você passa aqui no pulso, né? E fica um cheirinho de chocolate. Mas não fica cheiro de chocolate. O tradicional. Fica um cheiro de chocolate. Fica um cheiro de chocolate branco, sabe? Muito gostoso. E fixa super na pele. Então vem todos esses produtos dentro dessa caixa, tá? Lembrando, gente, que o link de tudo vai estar aqui embaixo. Mas se vocês quiserem algum desses produtos separados, vocês podem comprar também. Que não tem problema, tá? Vendo separado. E vende o kit junto. Gente, o próximo produto é uma coisa assim muito, muito aleatória. Que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Mas é uma coisa que eu queria. Entendeu? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu já tô aqui mesmo mostrando a compra. Então eu vou mostrar. Sim, gente. Eu peguei um aspirador que aspira sozinho aí pela casa. Provavelmente vocês já viram um desse na internet. E aí isso aqui tem na Shein, gente. Eu achava que não tinha, né? Mas tem. Daí resolvi pegar. Eu só não testei ainda. Não vou testar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele é, gente. Esse aqui é o na cor branca. Ó, ele vem aqui nessa caixinha com esse plástico. Ele é bem grande, gente. Ele vem até com controle. E o controle vem aqui na parte de baixo. Na real, ele vem com esse negocinho aqui. Que eu não sei se é pra, tipo, meio que passar pano. Não sei. Não sei. Não sei se é pra não raspar. Ó, pra ele ir diretamente no chão. E vem também com esse controlezinho aqui. Que ele tá no plástico. Eu não sei nem se ele tá com bateria ou não. E olha só como que ele é, gente. Enorme. Maior que a minha cara. Vou ver se eu testo ele depois. Vejo certinho. Mas pelo que eu vi, tinha boas recomendações lá no site, né? Bastante gente já tinha comprado. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de todas essas comprinhas. Foi um pouco de cada coisa, né? Foi maquiagem. Coisa de limpar a casa. Meio aleatório. Mas espero muito de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscreve no canal, tá bom? Por favor. É isso. Beijo. E até o próximo vídeo.